O Saber Direito desta semana é com o Procurador Federal Carlos Mendonça. O curso é sobre Direito Previdenciário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. E é só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, amigos do Saber Direito. Eu sou o professor Carlos Mendonça e nós estamos tendo aulas sobre Direito Previdenciário. Na aula de hoje, nós vamos abordar a manutenção, a perda da qualidade de segurado. Quando que alguém deixa de ser protegido pela Previdência Social? Para responder essa pergunta, a gente tem que relembrar um tópico que foi dado na aula anterior. Então, como que eu me torno um segurado? Ao exercer uma atividade remunerada. Quando que eu deixo de ser um segurado? Quando eu deixar de exercer uma atividade remunerada. Só que essa perda da qualidade de segurado, ela não é automática. Não é porque você deixou de trabalhar, deixou de exercer uma atividade remunerada que automaticamente deixa de ser um segurado. A Previdência Social é um direito social. E como todo direito social, o seu maior objetivo é proteger a pessoa. Imagine que você já perdeu o emprego. Imagine se não tivesse a proteção previdenciária. Seria um duplo, uma dupla coisa ruim. Isso não acontece. Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, quando você deixa de trabalhar, você ainda é um segurado da Previdência Social. Porque a perda dessa qualidade, ela não ocorre de forma automática. Ao contrário da aquisição, automaticamente, começou a trabalhar, se tornou um segurado, a perda, ela vai demandar o decurso de um tempo. E o decurso desse tempo é o que a gente chama de período de graça. É o período que, mesmo sem trabalhar, mesmo sem contribuir, a pessoa mantém a qualidade de segurado. O fundamento legal para a manutenção dessa qualidade, você vai encontrar no artigo 15 da Lei 8.213. Se você for observar esse dispositivo, lá está dizendo o seguinte, mantém a qualidade de segurado e aí são elencadas várias situações. Então, imagine que você é um trabalhador e aí você ficou doente. Como você é um segurado da Previdência, você vai ficar afastado recebendo um auxílio-doença. Durante todo esse período em que você recebeu o auxílio-doença, você continua sendo um segurado da Previdência. Então, a primeira hipótese de manutenção da qualidade de segurado é estar recebendo benefício do INSS. Quem está em gozo de benefício é um segurado da Previdência Social. Então, vamos para uma outra hipótese. Imagine que você foi demitido da empresa e aí, no dia seguinte, você ainda é um segurado, você vai ser um segurado pelo período de 12 meses. Então, as pessoas que deixam de trabalhar, elas manterão a qualidade de segurado por 12 meses. Nesse período, mesmo sem trabalhar, mesmo estando desempregado, você continua protegido pelo sistema previdenciário. Vejam que é absolutamente diferente do seguro de um carro. O seguro de um carro tem uma vigência até determinada data. Se você sofreu um acidente no dia seguinte, você não tem a cobertura da seguradora. Mas a Previdência é diferente. A Previdência vai te proteger enquanto você trabalhar e, se você deixar de trabalhar, essa proteção se prorroga por mais 12 meses. E aí, como fica se, nesses 12 meses, esse trabalhador não retornar ao mercado de trabalho? Se ele não for readmitido ou se ele não conseguir um novo emprego? Será que, no dia seguinte, após o decurso desses 12 meses, ele deixou de ser um segurado? A resposta pode ou não ser sim. Vai depender do caso individual de cada um. Então, esse artigo 15, ele traz a seguinte regra. Os trabalhadores que já têm mais de 120 contribuições recolhidas. Essas pessoas, elas têm direito a uma outra prorrogação de mais 12 meses. Então, fica assim. Se você é um trabalhador e você deixou de trabalhar, é segurado por 12 meses. Então, no período de desemprego, continua protegido pela Previdência Social. Mas, se esse trabalhador já tiver recolhido mais de 120 contribuições, ou seja, se ele tem mais de 10 anos de atividade, ele vai conseguir uma segunda prorrogação. Já são 24 meses em que ele, mesmo sem trabalhar ou contribuir, ele continuará sendo um segurado da Previdência Social. E aí? E se até esse período de 24 meses ele ainda não tiver se realocado no mercado de trabalho? O que acontece com ele? Depende também da sua situação individual. Se ele comprovar que está desempregado de forma involuntária, ele tem direito a uma outra prorrogação de 12 meses. Como é que se prova que o desemprego é involuntário? Segundo a legislação, basta que você esteja registrado no Ministério do Trabalho, lá no Cadastro Nacional de Empregos. Então, se você se registrou no Cadastro Nacional de Empregos, tem como provar que o seu desemprego é involuntário, você pode ficar até 36 meses sem trabalhar e, mesmo assim, você vai manter a qualidade de segurado. A gente precisa tomar muito cuidado quando se fala em período de graça, esse período que, mesmo sem trabalhar ou contribuir, há a manutenção da qualidade de segurado, porque as pessoas acham que isso está contando como tempo de contribuição, que ainda conta como tempo de serviço. Na verdade, o objetivo do período de graça é outro. O objetivo do período de graça é proteger o trabalhador, mesmo quando ele não está trabalhando, mesmo quando ele ainda está desempregado. É como se houvesse uma extensão da proteção previdenciária. Da mesma forma que um produto tem uma garantia, e você pode estender essa garantia, a relação previdenciária, a proteção previdenciária, ela pode ser estendida. Claro que independe da sua vontade. Todas essas hipóteses estão previstas na Lei nº 8.213. Então, vamos recapitular como que você mantém essa qualidade de segurado. Deixou de trabalhar manutenção por 12 meses. O que acontecer com você, nesse período, a Previdência vai te dar uma cobertura. Se você já contribuiu mais de 120 vezes, você tem uma prorrogação de mais 12. Então, 12 mais 12 já são 24 meses. E se você demonstrar o desemprego involuntário, você vai continuar sendo um segurado da Previdência por 36 meses. Vejam, então, que você pode ficar três anos sem trabalhar, e mesmo assim, você vai estar protegido pela Previdência Social. Ah, mas eu preciso ir à Previdência e comprovar a situação de desemprego? Não, você não precisa fazer absolutamente nada. Ao perder o seu emprego, o que você tem que fazer é procurar outro emprego. Esquece a Previdência. Previdência não é para o trabalhador se preocupar. Previdência, ela tem que ser lembrada apenas quando você precisar dela. E, evidentemente, quando tiver que pagar. Então, você passou todo esse período procurando um emprego, você não conseguiu, ficou doente. E agora você está incapacitado para o trabalho, e aí você nem pode procurar um novo emprego. Você pode ir à Previdência e pedir um benefício? Sim, porque você ainda é um segurado da Previdência. Mesmo sem trabalhar ou contribuir, há a manutenção dessa qualidade por esses períodos que eu estou passando para vocês. 12, 12 e 12. Mas não é todo trabalhador que tem direito a essa prorrogação. Imagine que eu tenho três anos de carteira assinada, fui demitido da empresa. No dia seguinte, ainda sou um segurado da Previdência Social por pelo menos 12 meses. Eu não tenho mais de 120 contribuições. Eu só tenho três anos de carteira assinada. Então, eu tenho 36 contribuições. Eu não tenho direito àquela segunda prorrogação de 12 meses. Todavia, se eu demonstrar que o meu desemprego é involuntário através de registro no Ministério do Trabalho, eu vou ter direito à última prorrogação, aquela de 12 meses. No meu caso específico, esse do exemplo, o trabalhador, ele manteve a qualidade de segurado por pelo menos 24 meses. Nesse período, o que ia acontecer com ele, a Previdência Social vai aparecer na cobertura com os benefícios previdenciários. Essa manutenção da qualidade de segurado que eu estou passando para vocês, ela prevê também outras hipóteses. Eu disse para vocês que quem está em gozo de benefício é segurado do INSS. Aquela pessoa desempregada mantém a qualidade de segurado por no mínimo 12 e no máximo 36 meses. Vai depender da condição pessoal de cada um. E eu tenho outras situações. Imagine uma dona de casa. Ela não trabalha, portanto, ela pode se filiar à Previdência com uma segurada facultativa. E aí, alguma coisa não deu certo lá nas suas contas, ela ficou sem dinheiro para pagar a contribuição previdenciária. Será que ao deixar de pagar a contribuição, a dona de casa, ela deixa de ser uma segurada? Para ela, especificamente, a legislação contempla um prazo de seis meses. A dona de casa pode ficar até seis meses sem contribuir, mesmo assim, mantém a qualidade de segurada. Vejam que eu não estou afirmando que toda dona de casa é uma segurada do INSS. Eu estou afirmando que a dona de casa que optou em contribuir para a Previdência como segurada facultativa, caso ela deixe de pagar, ela ainda será uma segurada por seis meses. É um prazo específico para segurados facultativos. Uma outra situação prevista, nesse artigo 15 da Lei nº 8.213, é para aquela pessoa que trabalhava, teve que deixar o emprego para servir o quartel, para prestar o serviço militar obrigatório. E aí, quando ela der baixa no quartel, ela ainda mantém a qualidade de segurado por pelo menos três meses. É um prazo específico para o trabalhador que vai prestar o serviço militar obrigatório. A última hipótese é para o trabalhador, que ao cometer um crime e ser condenado, se ele for para a cadeia, ele vai passar, vai cumprir a sua pena, e ao cumprir a pena, ao deixar a cadeia, a legislação diz, ó, você é um segurado da Previdência por mais 12 meses. Ah, mas ele passou 20 anos na cadeia. Não tem problema. Aquela proteção previdenciária que ele tinha antes de ingressar na cadeia, ela vai sofrer uma extensão de pelo menos 12 meses quando ele cumprir a sua pena. Então, no que tange a manutenção da qualidade de segurado, são essas as regras que a gente vai extrair desse artigo 15 da Lei 8.213. Então, trabalhou, óbvio, é um segurado. Deixei de trabalhar, ainda é um segurado. Claro que, dependendo da sua situação, isso aí pode até chegar a 36 meses, ou pode ser apenas de três meses, no caso daquela pessoa que deixou de trabalhar para prestar o serviço militar obrigatório. Então, passado esse prazo que a gente chamou de período de graça, Agora sim, efetivamente, essa pessoa deixou de ser um segurado da Previdência Social. Não tem mais proteção previdenciária. O que acontecer com ela agora, ela não pode recorrer à Previdência para pedir um benefício previdenciário. E o que ela faz para readquirir a qualidade de segurado? É muito simples. Basta que ela volte a trabalhar. Pode voltar a trabalhar como empregado, pode voltar a trabalhar como autônomo, pode fazer o que ela achar melhor para a sua vida. O fato é, retornou, voltou a trabalhar, readquiriu a qualidade de segurado. E como um segurado, aí sim existe a proteção previdenciária para todos aqueles riscos sociais previstos no artigo 201 da Constituição. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho 15 anos de carteira assinada. Fui demitido. Eu mantenho a qualidade de segurado por 12 meses. Como eu tenho mais de 120 contribuições, já são 24 meses em que eu mantenho. Se eu comprovar o desemprego involuntário, mais 12 meses, estou há 3 anos sem trabalhar. Não retornei ao mercado. Perdi a qualidade de segurado. Então, o dia que eu voltar a trabalhar, eu me torno novamente um segurado da Previdência Social. E aí, a qualquer momento, posso pleitear um benefício previdenciário? Bom, a legislação previdenciária cria uma pequena restrição. Quando você perde a qualidade de segurado e retoma essa qualidade, você só poderá pleitear um benefício se você tiver cumprido um número mínimo de contribuições para a obtenção daquele benefício. Esse número mínimo é de um terço. Se você cumprir um terço da carência, você pode pedir esse benefício. Um exemplo vai ajudar vocês a entenderem. Você só pode pedir um auxílio-doença se você já tiver contribuído 12 vezes. Então, a carência de um auxílio-doença é 12 meses. Você começou a trabalhar, só pode ficar doente daqui a um ano. Agora, imagina a situação. Eu era um segurado, cumpri o período de graça, perdi a qualidade de segurado, voltei a trabalhar. Então, voltei a ser um segurado. Já posso ficar doente? Não. Porque para obter um auxílio-doença, nesse meu novo emprego, eu preciso cumprir um terço da carência do benefício que eu vou postular. E que benefício é esse? É o auxílio-doença. Como esse auxílio requer 12 contribuições, nesse meu novo emprego, eu vou precisar recolher, no mínimo, quatro contribuições, que é um terço de 12. Então, se eu voltar a trabalhar, eu só vou poder ficar doente daqui a quatro meses. Então, é assim que funciona para aquelas pessoas que perdem a qualidade de segurado, retornam a essa qualidade, mas mesmo retornando a qualidade de segurado, eu tenho que preencher esse requisito de um terço das contribuições para o benefício que eu vou postular. É claro que há uma certa complexidade nesse tema, não é tão simples assim como eu estou falando. Você tem que conhecer outros regramentos. Por exemplo, imagine uma pessoa que já tenha 35 anos de contribuição. Ela já pode pleitear um benefício previdenciário. E aí, indo para a agência, ela recebe um telefonema da sua esposa, dizendo, ó, nós acabamos de ganhar na Mega Sena, nem precisa mais pedir essa aposentadoria, porque nós estamos ricos. Com essa notícia, esse segurado desiste do pedido de aposentadoria, retorna para casa e vai usufruir o prêmio que ele acabou de receber. O dinheiro, turma, dura 15 anos. Ele durou 15 anos e agora o dinheiro acabou. E aí, será que ele pode pedir a sua aposentadoria? Aquela mesma que ele recusou há 15 anos atrás, quando recebeu a notícia de que havia ganho na Mega Sena? A resposta é sim, hoje ele pode pleitear a essa aposentadoria. Mas você vai pensar, professor, você disse agora há pouco, para receber um benefício você tem que ser segurado, tem que pagar o número mínimo de contribuições e tem que preencher os requisitos. Evidentemente que ele preencheu o requisito, ele tem os 35 anos. Nesses 35 anos, ele pagou o número mínimo de contribuições para ter direito à aposentadoria. Mas ele não contribui para a Previdência há 15 anos. Ele não perdeu a qualidade de segurado? Sim, perdeu a qualidade de segurado. Mas, para esta situação, a legislação, a Lei 10.666, de 2003, diz que a perda da qualidade de segurado não tem qualquer consequência. Por isso que eu disse que o tema tinha uma certa complexidade, não era tão simples como eu havia falado, por conta desses regramentos que, aos pouquinhos, eu estou passando para vocês. Então, para quem perdeu a qualidade de segurado, não pode pleitear benefício previdenciário, mas tem exceção. Qual é a exceção? A perda da qualidade de segurado, ela não vai influenciar para quem vai pedir aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição. Essas duas aposentadorias, pouco importa se ele é ou não um segurado da Previdência Social. Mesmo que ele não seja mais um segurado da Previdência Social, ele poderá pleitear esses benefícios. Por quê? Direito adquirido. Se você já reuniu os requisitos para a obtenção de um benefício, de uma aposentadoria, então, pouco importa que eu tenha perdido a qualidade de segurado. Eu não preciso demonstrar a qualidade de segurado quando for pleitear a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Essa é uma situação bastante curiosa, até porque antes da lei prever essa situação, houve uma decisão judicial bastante interessante. Olha o que decidiu a Justiça. Uma mulher, ela já tinha contribuído durante 24 anos para a Previdência. E aí ela deixou de trabalhar. Deixou de trabalhar e perde a qualidade de segurado. Quando ela completa a idade mínima para a aposentadoria por idade, ela pleiteia esse benefício e a Previdência diz, olha, a senhora perdeu a qualidade de segurado. Inconformada, ela entra na Justiça e a Justiça dá a seguinte decisão. STJ. Eu posso reunir os requisitos em momentos diferentes. Eu posso reunir a idade aqui e posso reunir a carência aqui. Então, mesmo se a senhora perde a qualidade de segurada, a senhora pode pleitear a aposentadoria por idade. Então, para esses dois benefícios, pouco importa essa qualidade. Vamos aqui ver uma pergunta de um aluno. Oi, professor. Meu nome é Jaqueline Cardoso. E eu gostaria de saber quando um trabalhador deixa de ser protegido pelo INSS? Então, essa pergunta tem a ver com a perda da qualidade de segurado. Quando que alguém perde a qualidade de segurado? Você perde a qualidade de segurado quando você deixa de trabalhar, quando você deixa de contribuir. Só que a perda da qualidade de segurado, ela não é automática. Ela vai depender do decurso de um prazo que a legislação chama de período de graça. somente após o decurso desse período de graça é que o trabalhador deixa de estar protegido pela Previdência Social. Esse prazo, como a gente viu, ele é de 12 meses. Então, a pessoa trabalhava, deixou de trabalhar, é segurada ainda por 12 meses. Se tiver contribuído mais de 120 vezes, aí tem uma prorrogação de mais 12, pode ficar 24 meses sem trabalhar. E, por fim, se ela comprovar o desemprego involuntário, ela poderia ficar 3 anos sem trabalhar. Então, você que está desempregado, não fique preocupado. Pode ser que você ainda esteja protegido pela Previdência. O que acontecer nesse período, pode ser que você tenha direito a um benefício previdenciário. Pode ser porque tem que preencher também o requisito. Por exemplo, pensão por morte, tem que morrer. Invalidez, tem que ficar inválido. Então, voltando aqui para o nosso tema, que seria a manutenção e a perda da qualidade de segurado. Somente após o decurso desse período é que o trabalhador efetivamente deixaria de ser um segurado da Previdência Social. Imagine, então, que o trabalhador conhecedor dessas regras já fez as continhas, já passou o 12, já passou o 12, e até os últimos 12 meses, para aquele do desemprego involuntário, também já se escoaram. O que ele precisa fazer para manter a qualidade de segurado se ele não conseguiu um novo emprego? A única opção que ele tem é recolher contribuições como segurado facultativo. Como ele está desempregado, ele não trabalha, ele pode se filiar como segurado facultativo e recolher as contribuições. Só assim ele vai manter a proteção previdenciária. Então, vamos ingressar aqui no segundo elemento da relação previdenciária, que seria a carência. Como eu disse, para que uma pessoa tenha direito a um benefício previdenciário, ela tem que ostentar a qualidade de segurado, tem que recolher o número mínimo de contribuições e preencher os requisitos para a obtenção de um benefício. Então, nosso tópico agora é a carência. O que é a carência para a obtenção de um benefício previdenciário? A resposta a essa pergunta, você vai conseguir no artigo 24 da Lei 8.213. Lá, a carência está definida da seguinte forma. É o número mínimo de contribuições para ter direito a determinados benefícios. Então, para que você seja destinatário de uma prestação previdenciária, primeiro você tem que recolher o número mínimo de contribuições. O legal é que nem todo benefício do INSS requer um pagamento de um número mínimo de contribuições. Então, quais seriam os benefícios que exigem um pagamento mínimo de determinado número de contribuições? Bom, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são benefícios que exigem uma carência de 12 contribuições. Então, se você começar a trabalhar, você já sabe, só pode ficar doente daqui a 12 meses. Se você começou a trabalhar hoje, você só pode ficar inválido daqui a 12 meses. Mas, esses são dois benefícios imprevisíveis. Se são benefícios imprevisíveis, como é que a Previdência pode exigir o número mínimo de contribuições? Na verdade, o objetivo dessa regra é evitar fraudes, evitar que a pessoa doente comece a trabalhar e logo em seguida peça um benefício previdenciário. Então, o objetivo é evitar fraudes. Mas a legislação tem uma regra de exceção, ela tem uma regra de benevolência em que algumas situações vão excluir a necessidade da carência, do número mínimo de contribuições. Então, que situações seriam essas? Se você, ao começar a trabalhar, sofre um acidente do trabalho, se você for alvo de um acidente do trabalho, essa carência fica dispensada. Então, você começou a trabalhar hoje a motorista de uma empresa de transporte. Hoje mesmo, você já sofre um acidente, fica incapacitado aí por três meses. É o meu primeiro dia de trabalho. Tenho direito ao auxílio-doença? Sim, porque mesmo esse benefício exigindo 12 contribuições, a exceção seria o acidente do trabalho. Então, o acidente do trabalho exclui a necessidade do pagamento mínimo dessas contribuições. A outra exceção é quando você for acometido de uma doença que esteja prevista no artigo 151 da lei 8.213. Então, algumas doenças, elas vão excluir a carência para o auxílio-doença. São doenças graves, a exemplo de AIDS, câncer, osteite deformante, spondyloartrose enquisolante, cardiopatia grave, nefropatia, tuberculose ativa. São doenças que excluem a necessidade da carência. Então, recapitulando aqui, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. 12 contribuições, salvo o acidente do trabalho e doença elencada no artigo 151. E os demais benefícios? Bom, no que tange aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial, a legislação requer 180 contribuições. Então, o número mínimo de contribuições para ter direito a essas três aposentadorias, 180 contribuições, o que equivale a 15 anos de trabalho. Vou exemplificar e vocês vão entender. Uma pessoa que começa a trabalhar aos 50 anos de idade, é do sexo masculino. Então, ela vai ter que contribuir, no mínimo, por 15 anos. Ao completar 65 anos, ela pode pedir uma aposentadoria por idade? Sim, porque preenche o requisito, a idade de 65 anos, ela é uma segurada e ela pagou o número mínimo de contribuições, qual seja? 180 contribuições. Então, no mínimo, para você pensar em se aposentar por idade, por tempo de contribuição ou de forma especial, no mínimo, você tem que recolher 180 contribuições, o que equivale a 15 anos de contribuição. E aí, eu indago a vocês. Bom, se o número mínimo de contribuições para me aposentar por idade, tempo de contribuição especial, são 180, por que que todo mundo fala que para se aposentar por tempo de contribuição, eu preciso de 35 anos de contribuição? Não haveria uma incompatibilidade entre 35 anos e os 15 anos que eu estou afirmando aqui? Na verdade, o problema é meramente conceitual. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela se chamava aposentadoria por tempo de serviço. Com a reforma da Previdência, essa aposentadoria hoje passa a se chamar aposentadoria por tempo de contribuição. Não obstante a mudança da nomenclatura, ela continua sendo uma aposentadoria por tempo de serviço. Então, vamos mudar o nome e ver se vocês conseguem entender. Eu preciso de 35 anos de serviço para me aposentar por tempo de contribuição. Nesses 35 anos de tempo de serviço, eu preciso demonstrar o recolhimento de 180 contribuições, o que equivale a 15 anos de contribuição, porque nem sempre o tempo de serviço é um tempo de contribuição. Vamos lá. Eu comecei a trabalhar, trabalho há 5 anos. Então, eu tenho 5 anos de tempo de serviço e 5 anos de tempo de contribuição. Fiquei doente e aí vou me afastar para um auxílio doença. Fico 3 anos de auxílio doença. Retorno à minha atividade. Pergunto, quanto tempo de serviço eu tenho? 8 anos. Quanto tempo de efetiva contribuição eu tenho? Apenas 5. Então, é só para justificar que, às vezes, o tempo de serviço não corresponde a um tempo de efetivo recolhimento da contribuição previdenciária. O fato é, em 35 anos de tempo de serviço, o interessado vai precisar demonstrar o recolhimento de, no mínimo, 180 contribuições, porque nem sempre o tempo de serviço está associado a um tempo de contribuição. Então, já vimos alguns benefícios. Tem mais um benefício que exige carência, que exige um número mínimo de contribuições. É o salário maternidade. Esse é um benefício que, para que a segurada tenha direito, tanto no caso da adoção, quanto no caso do parto, ela vai ter que recolher, no mínimo, 10 contribuições. 10 contribuições é a carência para o salário maternidade, com a pequena ressalva. Não é toda trabalhadora que precisa comprovar as 10 contribuições. No caso, eu apenas vou exigir 10 contribuições das seguradas. Facultativa, contribuinte individual e a segurada especial. Apenas essas três precisam comprovar 10 contribuições. Então, imagina a seguinte situação. Eu tenho uma empresa, contratei uma nova empregada e ela foi contratada no oitavo mês de gravidez. Daqui a um mês, quando o bebê dela nascer, ela tem direito ao salário maternidade? Sim, porque como empregada, ela não tem carência. A carência é apenas para a segurada facultativa, contribuinte individual e a segurada especial. Um outro exemplo. Eu contratei uma empregada doméstica, contratei no nono mês de gravidez. Uma semana depois, ela teve um bebê. Ela tem direito ao salário maternidade? Sim, porque ela é uma segurada que dispensa a carência. Todavia, uma dentista, por exemplo, que é uma profissional liberal, portanto, que se enquadra na categoria de autônoma, de contribuinte individual, ela só vai ter direito ao salário maternidade se ela tiver recolhido, no mínimo, dez contribuições. Então, o ideal para uma dentista que trabalha por conta própria é que, antes de engravidar, pelo menos ela tenha pago uma contribuição. Se ela engravidar após o pagamento de uma contribuição, daqui a nove meses, quando o bebê dela nascer, ela já vai ter recolhido as dez contribuições e, portanto, vai ter direito ao salário maternidade. Então, recapitulando, salário maternidade, carência, dez contribuições, mas apenas para facultativa, contribuinte individual e segurada especial. As demais seguradas não precisam pagar o número mínimo de contribuições. Vamos ver aqui uma pergunta de um aluno. É uma boa pergunta. Então, como nós falamos aqui, eu tenho o período de manutenção da qualidade de segurado. Então, como é que fica a situação? Eu estou trabalhando, eu sou segurado, fui demitido, passei a ser desempregado. Mesmo no período em que eu estou desempregado, eu continuo protegido pela Previdência Social dentro daqueles prazos que a gente já falou, de 12, 12 e 12. Então, durante esse período, eu não preciso me preocupar. Eu estou protegido pelo sistema previdenciário. Todavia, apesar de estar protegido, o meu tempo de serviço não está mais sendo computado, porque o tempo de serviço eu preciso de serviço. O tempo de contribuição eu preciso de contribuição. Se o desempregado quiser uma opção dele, ele pode contribuir para a Previdência na qualidade de facultativo. Qual o objetivo dele? O que ele quer pagando uma contribuição, já que ele está protegido pela Previdência Social? Computar esse período como tempo de contribuição. Digamos que, com essa demissão, ele tenha recebido uma quantia relativamente boa. Ele pode utilizar parte desse dinheiro da indenização para pagar o seu carnê, para contribuir como facultativo e continuar contando o seu tempo de contribuição. Vai que está muito perto dele se aposentar. Então, o ideal é que ele pague como facultativo, até porque daqui a pouquinho, daqui a dois, três anos, ele vai poder se aposentar. E se ele não recolher a contribuição, ele está protelando cada vez mais a sua aposentadoria. E num período de instabilidade, onde toda hora aparece uma reforma da Previdência, então, se você puder pagar as contribuições enquanto desempregado, pode ser que esse pagamento de hoje te salve de uma futura reforma da Previdência. Porque se você já tiver reunido os requisitos, qualquer alteração que seja feita, mesmo que a nível constitucional, você estará a salvo por conta do direito adquirido. Uma boa pergunta aqui do nosso aluno. Voltando, então, para o que a gente estava falando aqui, da questão da carência. Eu disse quais benefícios a legislação requer uma carência. Por outro lado, existem benefícios que dispensam a carência. Quais seriam os benefícios que dispensam a carência? Pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família, auxílio-acidente, são benefícios que o trabalhador não precisa demonstrar o número mínimo de contribuições para ter direito a eles. Então, se uma pessoa vai trabalhar, é o seu primeiro dia de trabalho, e indo para o trabalho ela vem a falecer, será que a família vai ter direito a uma pensão por morte? Sim, porque a pensão por morte é um benefício que simplesmente dispensa a carência. Não há necessidade do pagamento de um número mínimo de contribuições para que um dependente tenha direito a uma pensão por morte. Então, o fato desse benefício dispensar a carência protege o trabalhador desde o primeiro dia de trabalho. É uma regra muito interessante e, apesar da tragédia, existem situações, sim, em que a pessoa pode vir a falecer no primeiro, na primeira semana, ou até mesmo no primeiro mês de trabalho. Dito isso, já conhecedores do que é a carência, qual o número mínimo de contribuições para ter direito a determinados benefícios, um tema que se impõe, que a gente trate aqui na nossa aula, é a contagem da carência. Como é que se conta a carência? Esse é um ponto extremamente obscuro. Poucas pessoas sabem disso. Muitas pessoas até acham que não têm direito a um benefício previdenciário, justamente por desconhecerem essa regra. Como é que eu conto a carência? Então, vamos por partes. Para você ter direito a um benefício, você tem que ser um segurado, você tem que pagar o número mínimo de contribuições, e você tem que preencher os requisitos daquele benefício. Segurado é aquele que trabalha. Aquele que não trabalha pode recolher também e vai ostentar a qualidade de segurado. Carência é o número mínimo de contribuições. Requisitos é o requisito específico para determinado benefício. Então, se eu sou um empregado, hoje é meu primeiro dia, minha carteira foi assinada, trabalho nessa empresa a minha vida inteira, após 35 anos de contribuição, compareça a uma agência da Previdência Social e vou postular uma aposentadoria por tempo de contribuição. Chegando lá, o funcionário da Previdência me diz, sua carteira registra aqui 35 anos de contribuição, o que demonstra que você preencheu o requisito para aposentadoria. Diz aqui também que você trabalhou durante 35 anos, então você é um segurado da Previdência Social. Para você ter direito a um benefício, vamos apenas verificar se houve o recolhimento do número mínimo de contribuições. E aí, quando a Previdência consulta o seu banco de dados, descobre que aquela empresa nunca recolheu uma contribuição previdenciária. A pessoa passou 35 anos numa empresa que nunca recolheu uma contribuição, portanto, ela não preenche a carência. Na verdade, a legislação tem uma regra que vai beneficiar as pessoas que trabalham para as empresas. Essa regra diz o seguinte, para o segurado empregado, para o segurado avulso, a contagem da carência é feita a partir da filiação. Então, a partir da filiação é que eu vou contar a carência. O que é que significa isso? O que é filiação? Tema da nossa primeira aula. O trabalhador, ele se filia à Previdência no momento em que ele começou a trabalhar. Você começou a trabalhar, automaticamente você está filiado à Previdência Social. E como eu acabei de dizer, como é que eu conto a carência de um trabalhador empregado? Ele só precisa demonstrar a filiação. Ele só demonstra quando ele começou a trabalhar. Fazendo essa demonstração, ele não precisa se preocupar com o recolhimento da contribuição, porque essa é uma responsabilidade da empresa, do tomador de serviço. E também é uma responsabilidade da Previdência fiscalizar o recolhimento dessa contribuição. Então, para empregados e avulsos, a carência é contada a partir da filiação. Em outras palavras, se você é um empregado, se você é um trabalhador avulso, você só precisa provar a Previdência que você trabalhou durante determinado período. O recolhimento da contribuição, nesse caso, não é tão determinante, até por uma benevolência da lei que não vai transformar os trabalhadores seletistas em fiscais do seu empregador. Essa é uma atribuição da Previdência Social. Então, você que é empregado ou é um avulso, só precisa demonstrar o período, o tempo de serviço. O efetivo recolhimento da contribuição, isso é uma responsabilidade da relação tributária entre a Previdência e a empresa a qual você trabalhou. E os demais segurados? Como é que eu vou contar a carência? Bom, se para o empregado e para o avulso, a carência é contada a partir da filiação, para os demais, quem é que sobrou? Segurado especial, empregada doméstica, contribuinte individual. Para esses, a carência é contada a partir do primeiro recolhimento sem atraso. Então, quando você fizer o primeiro recolhimento sem atraso, aí sim, o prazo de carência está sendo computado. Para você entender como é que isso funciona, um exemplo ajuda. Imagine uma família que tenha contratado uma empregada doméstica, estabelece lá o seu salário, a sua remuneração, e essa trabalhadora, ela fica dois anos na casa dessa família. Após dois anos, ela vai até a Previdência postular, por exemplo, um auxílio doença. Chegando lá, a Previdência olha a carteira de trabalho dela, verifica que o vínculo está registrado, vê lá a remuneração e diz para ela o seguinte, olha, a senhora está me provando que a senhora é uma segurada da Previdência, a carteira de trabalho está aqui assinada, a senhora efetivamente está doente, a perícia atestou isso, todavia a senhora não vai receber o seu auxílio doença, porque esse é um benefício que requer, no mínimo, 12 contribuições. E a família que a senhora trabalha nunca recolheu nenhuma contribuição previdenciária. Por essa razão, a senhora não vai receber esse benefício. Vejam que o tratamento dado para o empregado é diferente do tratamento dado para a empregada doméstica. Enquanto para o empregado só precisa comprovar o exercício da atividade, a doméstica não. Ela tem que provar o exercício da atividade e também o recolhimento da contribuição previdenciária, que é a cargo da família que está tomando esse serviço. Muito chateada, essa empregada doméstica retorna à casa, diz que não pôde receber o auxílio doença pela ausência dessas contribuições. O patrão, como ouvido com a situação dessa empregada doméstica, vai ao banco e recolhe em atraso 12 contribuições. Pagou as 12 contribuições que a Previdência exigiria para esse benefício. Com essa notícia, de novo, a empregada retorna, a empregada doméstica retorna à Previdência, diz, olha, meu patrão foi lá e pagou em atraso as 12 contribuições. De novo, a Previdência vai negar esse auxílio doença. Por quê? Porque a carência para uma empregada doméstica, contribuinte individual, segurada especial, ela é contada a partir do primeiro recolhimento sem atraso. E, no caso, as 12 contribuições foram o quê? Atrasadas. Então, a contribuição em atraso, ela não conta para a carência. A contagem da carência, ela é estartada, ela tem início quando se recolhe a primeira contribuição em dia. No caso, todas as contribuições recolhidas pelo empregador foram em atraso, razão pela qual a carência não será computada. Bom, mas se é assim, por que eu vou recolher em atraso? O que eu acabei de dizer para vocês é que o recolhimento em atraso, ela não conta para efeito de carência. Agora, para os outros efeitos, evidentemente que ela vai contar. Vou exemplificar. Essa empregada doméstica, que nunca teve um recolhimento em dia. Digamos que o patrão tenha pago uma contribuição em dia e não pagou mais nenhuma outra contribuição. O vínculo já perdura por 12 meses. O primeiro está em dia e os outros estão em atraso. Então, como é que vai ficar a situação dela? Essa pessoa, caso recolha em atraso, isso vai ser contado. Por quê? Eu não posso recolher em atraso pela primeira vez. Se eu recolho em atraso pela primeira vez, é como se eu tivesse feito um seguro após o carro ser alvo de um sinistro. Se você bater com o carro, tem como você fazer o seguro? Não. A mesma coisa é a previdência. Você não pode ficar doente e resolver pagar a contribuição previdenciária. O que você pode fazer é o seguinte, recolhe uma contribuição em dia e aí tudo bem. O que você recolher depois em atraso, conta para efeito de carência. Eu não posso, é pela primeira vez na minha vida, recolher em atraso, porque isso é como fazer o seguro de um carro batido. Então, como funciona a contagem da carência para os segurados da previdência social? Primeiro, depende. No primeiro grupo, eu tenho empregados e avulsos. Para esses, a carência é contada a partir da filiação. Em outras palavras, esses segurados vão precisar apenas comprovar o seu tempo de serviço. Não precisa comprovar o recolhimento da contribuição. Para os demais, para empregada, segurada especial, facultativa e contribuinte individual, a carência é contada a partir do primeiro recolhimento em atraso, não sendo considerado para efeito de carência, as contribuições recolhidas em atraso. Então, para se precaver, pelo menos, a primeira contribuição tem que ser em dia. Ainda sobre esse tópico, carência, um tema bastante extenso, bastante complexo, eu preciso falar sobre a contagem da carência para o segurado especial. Para isso, eu vou relembrá-los. Quem é o segurado especial? O segurado especial é aquele que trabalha com a família em regime de mútua assistência. Ou seja, o trabalho do grupo é essencial para a sobrevivência da família. Esse segurado especial, ele precisa, como qualquer outro, comprovar a carência. Só que a atividade no campo é essencial numa vida em sociedade. Afinal, como é que as pessoas iriam se alimentar se não tivéssemos os pequenos produtores? E uma forma de você manter o pequeno produtor rural no campo é dando a ele a possibilidade de um dia se aposentar pelo sistema previdenciário. Mas ele vive no campo, longe dos grandes centros, uma pessoa sem informação, uma pessoa que talvez nem saiba que tem proteção previdenciária. Acertadamente, a legislação indica que, para um segurado especial, a carência, na verdade, é apenas a demonstração do exercício dessa atividade na qualidade de trabalhador rural. Então, muito parecido com empregados e avulsos, o segurado especial, quando for pleitear um benefício da Previdência, ele só vai precisar demonstrar o exercício da atividade como rural. Provou o exercício dessa atividade, eu considero carência. Então, se um segurado especial quiser um auxílio-doença, ele precisa comprovar, no mínimo, 12 contribuições. Só que, para ele, a carência é contada como tempo de atividade rural. Basta que ele comprove que exerceu atividade rural por 12 meses e ele fará jus a um auxílio-doença. Então, como é que eu conto a carência para a segurado especial? Basta provar o tempo de atividade rural. O efetivo recolhimento da contribuição não vai ser aferido pela Previdência Social. Eu não estou dizendo que ele não precisa recolher a contribuição. Eu estou dizendo que, quando ele for pleitear um benefício, o segurado especial, ele não vai precisar demonstrar, ele não precisa demonstrar o recolhimento da contribuição. Ele só precisa provar o exercício da atividade rural. Agora, isso não significa que ele não precise recolher. Resumindo, não precisa provar que recolheu, mas ele tem que recolher. Então, a conclusão, tirem vocês, tem que recolher, mas não precisa provar o recolhimento. Quando ele pedir o benefício, basta provar a atividade rural. Isso é uma forma de você incentivar a pessoa de continuar no campo, mesmo que ela, por exemplo, perca a sua produção. Passou um ano produzindo. Na hora da venda, por um aspecto meteorológico, ela perde a sua produção, não vendeu nada. Não tem problema nenhum. Apesar de nunca ter recolhido uma contribuição nesse ano, esse ano vai contar como se efetivamente houvesse o recolhimento da contribuição. É uma ficção que a legislação prevê especificamente para o segurado especial. Ele apenas comprova o exercício da atividade. Não precisa se preocupar em comprovar o recolhimento da contribuição. Então, espero que vocês tenham entendido como é a contagem do período de carência, já que esse é um dos principais elementos da relação previdenciária na obtenção de um benefício. O curioso é que eu tenho um divisor de águas, né? Então, até 1990, eu tinha um período de carência e, a partir de 1990, eu tenho um outro período de carência. Só para vocês terem uma ideia. A carência para aposentadoria até 1990 era de apenas 60 contribuições. Hoje, a carência para uma aposentadoria está em 180. Ou, vejam que houve um salto muito grande de 60 para 180. Imagina aquela pessoa que estava muito próxima, né, de alcançar as 60 contribuições. Ela já estava sonhando com a sua aposentadoria quando vem a Lei 8.213 e eleva a carência de 60 para 180 contribuições. Como é que fica a situação dessa pessoa? Sempre que houver mudança no regime de previdência social, isso já é um fato, vão surgir regras de transição. Regras que serão destinadas especificamente para aquelas pessoas que conviveram em um regime e passaram para um outro regime. Nessa situação, como houve inovação no regime previdenciário, pulando de 60 para 180 contribuições, eu vou ter uma tabela de transição. Essa tabela de transição, prevista no artigo 142 da Lei 8.213, ela vai se destinar às pessoas que estavam inscritas na Previdência Social até o advento da Lei 8.213. Então, quem trabalhava antes de 90, ela, para saber qual é a sua carência, tem que ir no artigo 142 e esse artigo vai dizer qual é a carência respectiva de determinados anos. Então, as pessoas mais antigas, que já trabalham há mais tempo, às vezes nem vai precisar das 180 contribuições. Ela vai verificar o ano em que ela reúne os requisitos e aí a correspondência em relação à carência. Mas essa é uma situação específica para quem começou a trabalhar antes de 90. Eu tenho uma tabela de transição com o número da carência. Vamos ver aqui a pergunta de um aluno. Oi, professor. Eu me chamo Carla Chaves. Eu gostaria de saber se um desempregado que ficar doente tem direito a algum benefício? Interessante. Como eu disse a vocês, para que você possa postular um benefício previdenciário, você tem que ser um segurado da Previdência Social. E você, para ser um segurado da Previdência Social, você tem que ter um vínculo empregatício. Ou você tem que estar naquele período de graça. Então, se a pessoa perde o emprego, portanto agora é desempregada, significa o seguinte, ela vai ter direito a um benefício se ela estiver no período de graça. E qual é o período de graça? Aquele período que eu já falei durante a aula. Perdeu o emprego, é segurado por 12 meses. Ficou doente nesse período? Pode ir à Previdência pedir um auxílio-doença. Se esse segurado desempregado já tiver recolhido mais de 120 contribuições, ele ganha uma prorrogação de mais 12. Pode ficar 24 meses desempregado e continua protegido. E para aquelas pessoas que demonstrarem o desemprego involuntário, vai ganhar uma outra prorrogação de mais 12 meses e poderá ficar 36 meses. Nesse período, então, o que acontecer com o segurado hoje desempregado, ele está protegido pelo regime de Previdência Social. Respondendo, então, a Carla aqui, a minha xará, o desempregado, sim, pode postular um auxílio-doença, desde que ele ainda ostente a qualidade de segurado. Então, na aula de hoje, nós falamos de um aspecto muito importante da Previdência Social, que é a manutenção, a perda, a reaquisição da qualidade de segurado. Falamos também da carência, que é o número mínimo de contribuições. Um outro ponto relevante, um outro ponto que devemos destacar aqui, na relação previdenciária, é como é que se conta a carência para esses benefícios. Primeiro, eu tenho que identificar que tipo de segurado ele é. Se ele for um segurado empregado, se ele for um segurado avulso, a carência vai ser contada a partir da filiação ao regime previdenciário. Em outras palavras, tanto o empregado quanto o trabalhador avulso vão precisar demonstrar apenas a filiação, o exercício da atividade. Não precisa comprovar o efetivo recolhimento da contribuição. Essa é uma responsabilidade da empresa, do tomador de serviço. Por outro lado, para os demais segurados, empregada doméstica, contribuinte individual, facultativo, segurado especial, a carência é contada a partir do primeiro recolhimento sem atraso. E eu não vou considerar para efeito de carência os recolhimentos que forem feitos em atraso. Isso significa o seguinte, se você quer proteção previdenciária e você se encaixa numa dessas situações de segurado, doméstica, contribuinte individual, facultativo, segurado especial, você tem que ter pelo menos uma contribuição em dia. Você não pode recolher a primeira contribuição em atraso. Se isso for feito, se a primeira contribuição for em atraso, eu não conto para efeito de carência aquelas contribuições recolhidas em atraso. Por essa razão, se você pertence a uma dessas categorias, tome cuidado porque a sua primeira contribuição, ela tem que ser efetivamente, ela tem que ser rigorosamente em dia para que no futuro o recolhimento em atraso dessas contribuições não prejudique o cômputo da sua carência. Então, a gente por hoje encerra essa parte aqui de carência, manutenção da qualidade desse segurado e a gente se vê no próximo encontro aqui no Saber Direito, tratando especificamente dos benefícios do INSS e também acerca do acidente do trabalho. Até lá, a gente se vê. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br E aí Legenda por Sônia Ruberti